Quem aí não gosta de um happy hour ouvindo uma boa música? Quem costuma frequentar bares e restaurantes sabe que os estabelecimentos disponibilizam aos clientes música ao vivo e na maioria dos casos, cobram o chamado couvert artístico. E para aqueles que não sabem, a cobrança é legal, mas desde que o consumidor seja informado. Isso tem que ser mais divulgado, que isso tem que mostrar a toda a população cuiabana dos seus direitos e que trará muito benefício para quem consome e costuma frequentar esses tipos de ambientes. A cobrança é legal, mas o pagamento não é obrigatório. No Código de Defesa do Consumidor, diz que o cliente deve estar ciente da taxa que vai ser cobrada e pode optar em pagar ou não. Por isso, um projeto que tramita na Câmara de Cuiabá, de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, tem o objetivo de reforçar essa informação com a instalação de placas informando sobre o pagamento da taxa de couvert artístico em estabelecimentos comerciais da capital. Nós cobramos a obrigatoriedade de placas ilustrativas em ambientes já na entrada do local, dizendo a respeito da cobrança, até mesmo o valor da taxa. Porque acontece também que alguns estabelecimentos que não têm ali um som ao vivo, às vezes um som apenas em ambiente, ou às vezes um som, ou um programa de futebol, ou tanta outra programação que existe, mas que também faz a cobrança desse couvert. E isso é ilegal. Então, nós estamos apenas direcionando aos consumidores algo que já é previsto na lei, mas cobrando de verdade a regularização dessa taxação de forma devida dentro do município de Cuiabá. Já em relação ao valor cobrado, o vereador explica que deve ser estabelecido uma taxa fixa para que o preço não chegue a valores exorbitantes. Nós sentamos com os representantes de bares e restaurantes, até antes de que esse projeto viesse à Câmara, nós sentamos com eles, entrando num consenso a respeito disso. A princípio, essa lei, até a propositura nossa era que o valor fosse repassado diretamente ao profissional também ali, que precisa ser valorizado e muitas das vezes não é valorizado. Mas, em relação à taxação ao valor, existe um valor médio que já está previsto dentro desses estabelecimentos. Nós, apenas com essa lei, cobramos que não ultrapasse uma taxa, claro, que depende de restaurantes e bares, depende da estrutura física de cada um, mas que não chegue a valores exorbitantes, que inviabilize a própria conta da pessoa que está indo ali já para almoçar, para comer, até para tomar bebidas também, que não seja um valor mais do que esperado dentro de uma conta a ser paga no restaurante.